E o Corinthians empatou em casa no final, fez o gol, mas não valeu. Também teve um jogador expulso naquela entrada violenta de Ranieri, em Vila Sante, que depois pediu desculpa também nas redes sociais. E o Renato Caucho elogiou o árbitro, foi uma das melhores atuações dele. Confira o debate, créditos ao Band Sport. Em Itaquera havia otimismo. Vou falando pra você, esse é o Papu Sincero. Hoje não está em casa, calma Grêmio, que vai ser 3x0. E uma boa dose de provocação. Ô Chicão, você vai sofrer hoje, hein? E vai apanhar da mulher. Vai apanhar da mulher. O clima de Corinthians e Grêmio estava apimentado. Sabe que o juiz de hoje, o que ele fez? O que? O Renato deu uma camisa pra ele. Minha amizade com o Marcelo, com qualquer outro hábito. O Klaus, por exemplo, aponta sempre os Jogos do Zinho no final do ano, sempre brinco com ele durante os jogos, brinco com ele o ano todo. Sacanei, ele me sacanei. Não é problema. Eu tenho que virar inimigo do árbitro. Hoje ele deu uma aula. Uma aula de arbitragem. Ele e seus assistentes. Uma aula. Deu aula. E assim tem que ser. Independente do local do jogo, independente do adversário. A torcida alvinegra ficou incomodada com os pequenos detalhes. Com essas faltas que não foram marcadas, com os lances favoráveis para os adversários e com a cera que o Marquezine fez boa parte do jogo. O argentino só foi amarelado no segundo tempo. Não cabe a nós, porém, acho que a atração do jogo é aos jogadores, né? Eu sei que eles estão aqui pra fazer o trabalho deles, a gente também tá pra fazer o nosso trabalho, mas às vezes acaba trabalhando muito e, sabe, acaba estragando um pouco o jogo. Birra com o dono do apito e rivalidade fazem parte. O que não faz sentido é esse tipo de imagem. Alguns torcedores foram flagrados fazendo provocações aos tricolores, com referências à tragédia no Rio Grande do Sul. Em nota, o Corinthians disse que repudia veementemente a conduta e ressaltou o apoio do clube às vítimas das enchentes. De volta ao campo e bola, a primeira boa chance do Grêmio veio dos pés do Soteudo, numa bela jogada individual pelo lado esquerdo. Mas a bola acabou indo por fora. Já o Corinthians teve oportunidade na bola parada. Garro cobrou falta com aquela precisão já conhecida, mas o Ranieri cabeceou fraquinho, fraquinho. Na vez do time visitante ter uma falta perigosa na entrada da área, Hugo Souza defendeu o chute direto do Cristaldo. Vila Sante até tentou o rebote, mas lá estava o goleiro de novo, fazendo um milagre. Na segunda etapa, Hugo também pediu essas tentativas do Cristaldo e do Arezzo. Foi o seu quinto jogo com a camisa alvinegra, mas ele parece respirar o que é ser Corinthians há muito mais tempo. O meu sentimento é esse e eu acho que é o que eu tento mostrar dentro de campo. Minha vontade de vencer, minha vontade de conquistar pontos, minha vontade de classificar, minha vontade de botar o Corinthians onde ele quer. Quem não conseguiu colocar a bola na rede foi o Yuri Alberto, nesse lance na cara do gol. Na coletiva, Ramon Dias explicou que o atacante está sofrendo com mal-estar. Tanto que no intervalo foi substituído pelo Giovani. Não se sentia bem e não o víamos, assim como vocês, como um jogador intenso, profundo. Tinha dificuldades e tivemos que mudar. Na segunda parte do duelo, em cinco minutos, o Ranieri chegou forte no Vila Sante. Se no último encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, houve pênalti polêmico e muita reclamação da torcida gremista, dessa vez pela Copa do Brasil, a expulsão do Ranieri foi exibida nesse telão. E o lance é tão explícito que não dividiu opiniões. Além de pedir desculpas pessoalmente ao paraguaio, o volante ainda publicou uma nota dizendo Por pouco, não lesionei o Vila Sante, a quem peço desculpas novamente. Infelizmente e corretamente fui expulso. Comprometi todo o planejamento da equipe. Claro que um pênalti talvez tenha que ser evitado, uma expulsão, mas isso faz parte do jogo. A gente tem que lidar com as circunstâncias, a gente tem que saber lidar com todo e qualquer tipo de coisa. O Mar Preto e Branco também percebeu que houve um erro e mal reagiu. O lado da arquibancada azul comemorou, mas não por muito tempo, já que com um a menos o Corinthians foi melhor. E por pouco não saiu com a vitória. Na reta final, Giovani recebeu um lançamento do Hugo e conseguiu encobrir o Marquezine. A arena explodiu até o VAR identificar o impedimento. Até creio que a gente jogou um pouco melhor que o Grêmio, por estar com um a menos. E o gol foi só detalhe. Infelizmente, por um pequeno detalhe, a gente não saiu com a vitória. No último minuto do jogo, ainda deu tempo de o Gustavo Nunes ser expulso por causa dessa disputa com o Pedro Henrique. Assim como o Ranieri, do lado do Corinthians, o atacante desfalca o Grêmio na partida de volta. Aquilo ali não foi para a expulsão. Eu estava em cima, ele não pulou. Aí ele bateu no meu cotovelo embaixo e para mim não foi para a expulsão. Placar final, 0x0. O melhor resultado seria a vitória, óbvio. Mas a gente fez o nosso melhor contra uma grande equipe. É sempre difícil jogar aqui. Então a eliminatória está em perto. O segundo jogo vai acontecer em menos de uma semana. Até lá, dá tempo de mais polêmicas, otimismo. E enquanto está tudo igual, aquela boa dose de provocação. Chico Garcia, seu time está ruim, tá? Melhor as aí. Olha ela que personalidade. Gostei. Agora, o que eu não gostei de jeito nenhum é que tudo é válido no futebol. As brincadeiras e tudo mais. Agora, quando elas são feitas com mau gosto, com total falta de bom senso e com injustiça, isso não dá para aceitar. Mesmo que você queira se defender, que está todo mundo ali na adrenalina, não pode citar uma tragédia, que ainda é uma tragédia, que ainda deixa tanta gente sem casa, sem lar, que deixou tantos estragos e tantas consequências. Você não pode brincar com isso porque não tem graça, você não está contribuindo. E, na minha opinião, fazer esse tipo de coisa é tão ruim quanto você fazer outras coisas que a gente vê aí de preconceitos, enfim, no futebol. Então, Feio, fica só essa nota aí da minha parte que não tem nenhuma aceitação. Rapidinho. Não vai acontecer nada com ele, obviamente, né? Dá para ver quem é, né? Não pode esperar nada. É isso que eu ia falar. Pelo menos está passando vergonha em rede nacional, mostrando a cara dele, a cara do sujeito, que faz uma brincadeira em cima de um desastre onde o Brasil inteiro se comoveu, o Brasil inteiro se mobilizou para poder ajudar o Rio Grande do Sul e aí tem o empolgado na torcida que quer fazer a gracinha em cima de uma tragédia. Mas não vai acontecer nada com ele, não vai ter punição, não vai acontecer nada, mas vai passar vergonha em rede nacional. Eu só fico pensando o que que passa na cabeça de alguém nessa hora porque é um idiota, né? Não é só ele, né? Os que estão ali. Então, eu fico revoltada, mas quero falar muito é do jogo daqui a pouquinho. Lances com expulsões, o golaço do Giovani, que foi anulado. Dedê, apesar do 0x0, teve algum time, na sua opinião, que jogou melhor? O Corinthians, quando ficou com jogador a menos. Quem diria? O Corinthians, quando ficou com jogador a menos, jogou melhor. Impressionante. E por que será? Porque o Corinthians é tão ruim, tão ruim, que melhora quando joga com jogador a menos. Eu vou te falar, o rei é zoeira, rei. É brincadeira, é zoeira. Tem pouco corintiano aqui no estúdio, hein? Agora, se tira mais um, o Corinthians ganha o jogo. Agora, o Grêmio teve jogador expulso depois, e aliás, eu quero falar com você sobre essas expulsões. Porque mesmo o Ranieri saindo de campo, não é? Num lance bem polêmico ali com o Vila Sante, porque realmente só o árbitro que não conseguiu ver a extensão do que aconteceu. Aí o VAR vai lá, corrige, tudo certinho, e ele acaba sendo expulso, pede desculpas e sai, inclusive, com aquele gesto de que sabe que errou, que foi além da conta, já se manifestou em rede social. E é um jogador que caiu nas graças do torcedor, o Ranieri. Caiu nas graças, Lourão. E ele não tem, acho que um histórico, né, de ser um jogador violento. Eu não lembro dele ter essa... E é um marcador, mas não é violento, não. Esse tipo de atitude eu não lembro. E aí você vê a humildade do Ranieri depois da expulsão, porque ele vai lá no Vila Sante, ele se desculpa já na hora, no momento, porque ele recebe o cartão vermelho, ele pede desculpa para o Vila Sante, sai também se desculpando com o torcedor, e depois nas redes sociais, mais uma vez, ele se desculpa. Isso mostra a humildade, ele entendeu que ele foi uma força extremamente excessiva no lance, a sorte do Vila Sante, que ele não estava com a perna direita apoiada, porque ele teria uma fratura com certeza, uma lesão gravíssima com certeza, então essa perna estava no ar, a gente está vendo a imagem, então foi uma entrada muito forte do Ranieri, e o único erro da arbitragem nesse lance foi não ter dado o cartão vermelho direto. Claro, teve que esperar. Foi o único erro. Mas aí, a gente fala tanto do VAR, nesse caso, ele agiu de maneira coerente, correta, e a gente sabe que o Vila Sante é um dos pilares, esse time do Grêmio, é um jogador importante agora. Depois, a gente inclusive, na matéria, mostramos aqui as explicações do Gustavo Nunes, que é outro jovem, que também é uma válvula de escape no Grêmio, ele dando as desculpas ali no lance com o Pedro Henrique, no qual ele também ganhou o cartão vermelho. Ele com certeza, ontem na concentração, ele ouviu o comentário do Ronaldo, num jogo aberto de ontem, né, porque ele diz que o jogador Nunes, o Gustavo Nunes, ele fala o seguinte, Pedro Henrique cabeceou meu cotovelo, ele fala na politica. Cartão vermelho, correto, pra ação aberto, disputa de bola, mas ele tá com o braço muito acima da linha do homem, então o cartão vermelho foi correto. No jogo do Galo, o William Formiga, que até fez um dos gols do CRB, também foi expulso por cotovelada no Scarpa, isso tá acontecendo, a arbitragem tá marcando. Cabe agora aos jogadores entenderem que esse processo, se ele for de uma maneira assintosa, vai ser cartão vermelho. Então, é uma tendência da arbitragem. Agora, independentemente disso, o Corinthians, no final, faz um gol, parecia que poderia ser um resultado positivo, e aí, numa análise apurada do VAR, o impedimento foi constatado, e o Marcelo de Lima Henrique anulou o gol do Giovanni, um golaço. Um golaço que, por certo, pra mim, foi dentro do que aconteceu, dentro do que aconteceu ali no jogo, o Giovanni foi um dos melhores ali, ele mudou completamente o ritmo do jogo, com velocidade, enfim, jogada individual, acelerando o jogo pelos lados do campo, ele faz um golaço ali, mostra um pouco da qualidade até aquele tempo, ele teve a sensibilidade no toque, Reinaldo foi muito displicente no lance, acabou sendo facilmente superado ali pelo Giovanni, e sorte, né Reinaldo, que estava impedido. Pois é, agora ficou tudo para o Couto Pereira, um jogo em que as duas equipes se entregaram, quiseram mesmo batalhar por esse resultado, e o Grêmio, o Grêmio evoluiu, né, nos últimos jogos. O Grêmio tem jogado bem, né, Leirão, a gente estava falando aqui já, naquela fase do Grêmio não ganhando jogos, mas o Grêmio estava performando bem, jogando bem, chegando no sistema ofensivo, criando oportunidades de gols, agora os resultados estão vindo, eu acho que vai ficar difícil, na minha opinião, o Grêmio consegue avançar aí na Copa do Brasil. E o Corinthians também está bem mais estabilizado, mais organizado, taticamente você percebe que é pouco tempo de trabalho ainda do Ramon Dias, mas a evolução é nítida. Isso é fato, o torcedor tem que estar contente. Vamos continuar com a Copa do Brasil. O que é o Renato Gaúcho abrindo a coletiva e elogiando o árbitro Marcelo de Lima Henrique, e muito mais.